E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu tô aqui com o Jogando Harvest Moon, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, já tá de noite, eu vou ir dormir. Eu tô jogando de onde eu parei da última vez, né? E antes de começar o vídeo eu queria... Eu queria... o nosso amigo aí, o nosso inscrito no canal, Tomás o Gorducho, tá mandando um abraço pra todos os meus inscritos aí, né? Então, quero deixar isso aí... Ah, não tem a cama? Onde é que tá a cama? Então eu queria deixar essa avisão, né? Que Tomás o Gorducho tá deixando abraço pra todos os inscritos aí do canal. Vamos dormir aqui. E vamos jogar aqui em mais um dia, talvez, em Harvest Moon. Não sei, jogar mais um pouquinho. A nossa fonte termal tá pronta, né? Deixa eu vir aqui. Nossa fonte termal aqui. A gente no último episódio cavou, né? Então aqui agora já tá pronta. A gente vem aqui e a gente consegue recuperar um pouco da nossa estamina. Então é uma fonte bem útil, na verdade, né? Isso aqui. O que a gente tem que fazer aqui agora é regar nossa plantação. Por algum motivo a gente perdeu uma semente ali. Não sei se deu vento. Pode ter sido o bicho também, né? Que comeu essa semente. Mas não tem tanto problema assim. Atrapalha, mas... Podia ser pior. Então a gente vai vir aqui. A gente não consegue ir hoje no... A gente não consegue pegar o barco hoje. O que a gente vai fazer? A gente pode tentar achar a pessoa pra conseguir a vara de pesca, né? Vamos ver aqui. Então, eu vou terminar primeiro aqui. Ou se a gente não achar a pessoa pra vara de pesca, a gente vai... Acabou minha água? Não, ainda tem. Se a gente não achar a pessoa pra vara de pesca, a gente vai... A gente vai dar uma limpada no terreno aqui, né? Vamos lá. E o último quadradinho... Beleza. Então, vamos lá dar uma olhada na cidade. Que se a pessoa tá lá na cidade, a gente consegue... Eu acho que se não me engano a gente empresta o... A gente empresta o nosso martelo pra essa pessoa e... Ela nos dá vara de pesca. Só tem que achar, né? Não era esse cara aqui não, não era esse cara aqui não. Olá, prazer em conhecê-lo. Você tá ajudando na fazenda de Sarah? Certo? Sou Elsa, uma pescadora. Cuide bem de Sarah e da fazenda. Não, só que aquele ali é a pescadora, mas não é ela que nos dá a... Não é ela que nos dá a vara de pesca, né? Ela nos dá a vara de pesca uma outra pessoa. Big B. Vamos ver. É uma outra pessoa de... Ela é uma pessoa de outra ilha, só que... Ela vem de vez em quando pra cá. Esse cara... Não, aquele não é. Esse aqui é o pescador. Desculpa aí, pessoal. Acabei pirrando aqui. Graças a Deus, ele não deve estar aqui agora. Então, o que a gente pode fazer? Como eu não sei quando que ele vem, a gente pode dar uma... Passada nas montanhas aqui e colher um pouco de... Eu acho que é a... Não. Ah, a montanha tá fechada? Então, eu acho que é no penhasco, então, que eu acho que dá pra ir. Penhasco. Nossa, eu achei que a montanha tava aberta. Que estranho. Será que é na campina? Eu tô confundindo. Ah, é aqui. Só que a gente precisa... A gente precisa colocar... Ou a mão ou a luva. Tanto faz. Não tem tanta diferença que você coloca. E a gente consegue... Pegar a coisa pra vender, né? Começar a fazer um dinheirinho aqui. Então, vamos colher aqui essas amoras. Eu não sei quantos itens cabem na nossa mochila. Esse é um pequeno problema que eu não sei. Será que só... Tinha três aqui? Só mora. Eu não sei se eu sair e entrar de novo, elas renascem. Ou se é por dia. Se eu não me engano, é por dia. Se é como os outros, o Sorvesty Mundo, é por dia. Deixa eu entrar de novo só pra dar uma olhada, tem certeza? Opa. Eu sem querer tirar de novo. Ah, não. Quando a gente sai e entra de novo, Vem, então, é infinito, praticamente, né? Só que eu não sei quantos slots a minha mochila tem. Então, a gente não vai conseguir vender tanto. A gente vai pegar essas aqui só. Eu não sei se dá pra comer também. Ah, ainda cabe. Eu não sei. Realmente, eu não sei quantos slots a minha mochila tem. Vamos ver. Não, eu consigo pegar mais dois ainda, se eu quiser. Mais dois e um na mão, né? Então, eu consigo pegar mais três. Eu consigo sair e entrar de novo, se eu quiser, aqui, pra pegar mais um dinheirinho. É uma boa. Ah, dá pra descer pulando. Então, vamos pegar mais um pouco? Não, é nas montanhas. Eu tô jogando esse jogo, eu tô usando agora, nesse segundo episódio, aquele meu controle ípega, né? O Tomahawk lá. Ah, não nasceu de novo. Ah, não nasceu sim. Eu tô usando aquele controle, então, tá ajudando bastante, né? Vamos pegar aqui esse segundo, colocar na mochila, e vamos pegar lá o terceiro e levar na mão. A gente já vai pra fazenda e já vende, que eu tenho que lembrar onde é que vende, que eu não lembro onde que tá a caixa, né? É, realmente não dá pra pagar na mochila. Eu coloquei o meu aniversário num dia certo aqui, porque, se eu não me engano, no meu aniversário eu ganhei uma mochila maior. Então, eu acho que mais alguns dias eu já ganho, né? Essa mochila e ajuda bastante. Vamos aqui na fazenda, eu preciso saber onde é que vende. Ah, é aqui. Tem que entrar nessa casa aqui. Eu acho que só de entrar e sair já foi tudo pra lado. Deixa eu dar uma olhada na minha mochila. Isso. Porque, nesse jogo, quando você vende, você deixa na casa e você tem que ligar. Quando você liga lá pro negócio dos fazendeiros, eles vêm e trazem, né? O que a gente pode fazer agora aqui é dar uma limpada no terreno, né? Vamos colocar aqui na ferramenta. Vamos pegar nossa força e dar uma limpada. O bom de jogar com controle é que facilita muito. Realmente, é muito diferente você jogar com controle do que jogar na tela do celular. Então, pra jogar emulador... Alguns jogos até que não vale a pena. Eu vou ser bem sincero. Eu tava testando esse controle em alguns jogos. O resultado foi legal, mas não é nossa, que coisa. Mas pra jogar em emulador, nossa, esse controle aqui é perfeito. Ele realmente é muito bom. O problema é que a gente tá limpando aqui, só mais pra fazer tempo, né? Porque não vai fazer muita diferença que esse esmato nasce tudo de novo. Só se a gente pegar, carpinar o quintal inteiro, e mesmo assim nasce, se eu não me engano. Mas vamos aqui na vila, vamos dar uma olhada se o carinha tá aqui. Será que eu acho que não? Não tenho certeza. Acho que deve ser meio dia agora que o nosso personagem forou pra comer. Eu não tenho certeza se na vila aqui vende alguma coisa. Eu creio que não. Tem um farol aqui. Tá fechado, não pode entrar. Eu acho que nessa vila aqui não tem nada pra vender. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que dia que a gente tá? Eu tô errado. A gente tá numa terça-feira. Na igreja a gente pode entrar? Pelo dia. Vamos ver. É meio dia de uma terça-feira. Então eu acho que nessa cidade não vem de nada mesmo. Eu não posso entrar em nada. Então o carinha acho que não vem hoje. Talvez ele venha em dia que... Ele venha em dia em que... Em que o cara do barco venha, né? Deixa eu pegar aqui o meu cachorro e soltar ele. Porque aí ele gosta mais da gente, né? Eu vou usar o telefone aqui e ligar pra os caras virem... Buscar o... Buscar aquelas uvas que a gente pegou lá. Não é uva, né? É meio que uma amora. Coletas. Fale o que quer e quanto você quer enviar. Ok, cadê? A gente tem que achar agora aquilo. Opa, achei aqui embaixo. Quanto você quer enviar? Nove. Isso. 270 de dinheiro. Nossa, nem dá tanto dinheiro assim. Nós vamos buscar a encomenda e enviaremos o dinheiro às seis da tarde. Obrigado pela ligação. Ok, deixa eu dar uma olhada que pelo que eu tava lendo você pode... Você pode trabalhar pra eles, né? Mas eu não tenho nada pra vender, então nem adianta nada aqui. Se não me engano, dentro da casa o tempo não passa. Também conforme você vai pegando aqueles... Tem uns... É tipo uma frutinha que você pega. Eu esqueci o nome. Não sei se é um nabo ou aquilo que quer. Que vai aumentando a sua estamina, né? Isso ajuda bastante. O que a gente pode fazer aqui é procurar esses nabos agora, né? Se a gente quiser. A gente vem aqui. A gente tá com a foice na mão, então a gente vai cortar mais um pouco de mato aqui. Que a gente pode já deixar o nosso terreno inteiro preparado. Uma coisa que eu quero testar é que eu acho que... Eu não tenho certeza se nesse aqui funciona, né? Eu sempre confundo o Start com o Select. Se você bater muito na pedra com o martelo, eu não sei se quebra ela, pedrona. Nos outros Rarest Moons funcionava. Eu não tenho certeza se nesse aqui funciona. Deixa eu dar uma acelerada. Ah, funciona. Então a gente pode abrir legal esse nosso terreno aqui, né? Eu acho que esse aqui não tá quebrando? Eu acho que eu não tô pegando legal na pedra. Vamos ver se quebra. A gente quebrou cada outra ali. Não tem por que não quebrar essa aqui, né? Nossa, esse aqui não tá quebrando. Que estranho. Aquele outro quebrou. Será que foi bug? Deixa eu testar um... Ah, quebrou. Achei que não ia quebrar. Então a gente já tem uma parte bem maior do terreno limpa, né? Digamos assim. Vou tirar essas pedras aqui. Ó, nosso terreno já tá bem maior. A gente pode ainda... Vamos trocar agora pro... Pro foice aqui. A gente pode desacelerar, né? Eu tava com o vídeo acelerado, né? Pra poder ser mais rápido. Vamos agora limpar um pouco mais aqui. Tudo bem que a grama nasce de novo, né? Então não tem muito, assim, o que fazer. Mas... Já ajuda, né? Que aí depois amanhã... Dependendo do que acontecer... A gente coloca... A gente começa a cavar mais no chão, né? Agora a gente vai cortar essa tora de madeira aqui. Machado. Eu acho que tá cortando. Espero, né? Se eu não me engano, se a gente corta as madeiras... A gente ganha madeira pra poder fazer construção na casa. Apesar que, se eu não me engano... A casa nesse jogo, você não aumenta ela. Tá cortando? Não tenho certeza. Bom, tá de noite, pessoal. Eu vou dormir aqui. São seis da tarde. Então... Eu fui pago os 250 de dinheiro, né? E eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso segundo episódio da nossa série de Harvest Moon. Pra os vídeos não ficarem tão longos, eu vou fazendo um dia por episódio, né? Eu acho que é melhor. Se vocês quiserem um episódio mais longo, vocês falam aí embaixo, né? Que aí a gente vê o que a gente faz aqui. Mas, por enquanto, eu vou fazer um dia por episódio. Que eu acho que é um tamanho bom, ó. Dá o quê? Onze minutos de vídeo? Dá uns dez minutos cada dia, então, mais ou menos. Então, eu realmente acho que é um tempo interessante. E esse foi o Harvest Moon, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Lembrando que toda semana eu tenho vídeo novo. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!